o bruno bruno e agora sim um a 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 bora é só apertar a bolinha de cima aí para ir para treta meu parceiro e o meu é o y porque em o 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